Outras coisas. Por que a tia deu essa dica? Porque quando a gente pega na mão o que é o concreto, fica mais fácil a gente poder aprender, tá bom? Principalmente agora que vocês estão iniciando, tá? Então vamos lá para o próximo passo. A tia Tamires colocou aqui um modelo de uma atividade para vocês. Essa atividade é de somar também. Somar, juntar, não é mesmo? Agrupar os elementos. Mas a tia Tamires escolheu uma atividade que não tem números. Nós que vamos ter que colocar os números nelas. Aqui só tem os elementos, só tem as imagens. Todo mundo consegue ver? Então, quer saber quantos balões tem no primeiro quadradinho para somar com o segundo? Então vamos contar para descobrir o valor dessa soma. Um, dois, três, quatro, cinco. Descobrimos que no primeiro quadrado tem cinco balões. Tia Tamires vai fazer o numeral cinco aqui dentro desse quadradinho. Ó, como se pede. Cinco. Agora vamos contar no segundo quadrado. Tia Tamires. Um, dois. Então descobrimos que é cinco mais dois. E aqui no terceiro quadrado e último quadrado tem o resultado da soma de todos os elementos. Vamos contar. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Ó, tem até aqui o numeral sete. Descobrimos que cinco mais dois é igual... Ó o sinalzinho de igual aqui, ó. Igual... Igual... Igual a sete. Poderia, em vez de ter essas figurinhas aqui de balões, poderia ser o número como está aqui embaixo, ó. Cinco mais dois é igual a sete. Viram? Que legal? Não é difícil. Tia! Agora nós vamos passar para a segunda conta da nossa atividade de hoje, tá bom? Vamos contar quantas bolas que tem nesse primeiro quadrado. Uma, duas, três, quatro bolas no primeiro quadrado. Tia Tamires vai fazer o numeral quatro. Quatro bolas. Quatro mais... Vamos descobrir quantas bolas tem no segundo quadrado. Um, dois, três, quatro também. Então, quer saber quanto é? Quatro mais quatro. Quanto que dá, será? Oito. O que nós podemos fazer? Muito bem. Quatro. Quatro. O que nós podemos fazer com a nossa atividade? Podemos pegar os nossos materiais concretos que a tia Tamires ensinou. Podemos pegar lápis de cor ou a canetinha ou a borracha e podemos pegar quatro elementos e juntar mais quatro. que vamos descobrir o que vamos descobrir o que vamos descobrir o que vamos descobrir. Podemos pegar a canetinha. Podemos pegar a canetinha. Peguem aí na bolsinha de vocês ou o lápis de cor ou a canetinha. Qual vocês preferirem. Qual vocês acharem melhor. E peguem quatro. Coloca no cantinho da mesa. da onde vocês estão apoiando. Um, 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 um. E pega mais quatro. Tá? E depois de fazer isso, vocês irão juntar ele para descobrir qual o resultado que vai dar. A canetinha vai esperar um pouquinho. Vamos lá. Quatro mais quatro. Pode colocar em cima da mesa. Ou... Pega para a canetinha. Quatro mais quatro. Quatro mais quatro. Conta aqui. Conta aqui. Conta aqui, assim. Pega quatro lápis. Depois pega mais quatro. E depois de juntar ele. Oito. Depois de juntar ele, vocês vão contar todos. Aí vocês vão encontrar o resultado. Estou falando, mas dessa moeda, ele está até bonita. Oito. Oito. Muito bem, Miguel Henrique. Agora vamos aguardar o restante dos amigos terminarem de contar. Ó, a Tia Tamiris pegou. Oito. Oito. Dois. Três. Quatro. Pincéis. Agora a Tia Tamiris vai pegar mais quatro. Um. Dois. Três. Quatro. Agora nós vamos juntar todos eles, ó. Tudo juntinho. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Cinco. Seis. Tia Tamiris. Sete. E oito. Então, quatro mais quatro é igual a quanto? Três. Quanto mais quatro. Qual o resultado que vai dar de quatro mais quatro? Oito. 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 O número oito aqui. Muito bem. Gostei de ver. Foi difícil? Muito bem. Agora vamos entrar para a outra etapa da nossa atividade. Tem dois robozinhos dentro do seu primeiro quadrado. Um. Dois. Vamos fazer o numeral dois. Coloca dois. Agora. Dois mais três. Um. Dois. Três. Três. Então. Deixa eu te mostrar o número de três. Mais três. Mais. Cinco. Cinco. Aí. Por enquanto que a tia Tamiris está fazendo aqui. Peguem aí. Dois lápis cor. Mais. Três. Conta eles. Que vocês vão dar. Cinco. Dois. 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 Três. Três. Dois. Eu tenho dois. Eu tenho mais três. Dois. Mais. Três. Dois mais três. e achar o resultado é 5 é 5 muito bem estou gostando de você eu estou falando aquela vez eu estou com um sasquim isso, muito padre coloca o 3 aqui agora faz o 3 bonito que a Natália gostou faz aqui aí, Cláudia então vocês conseguiram encontrar o resultado? deu qual? qual o valor que deu? 5 5 muito bem muito bem gostei de ver então como a Tia Tamiris falou fazendo assim não fica difícil conseguir entender? fica fácil não consigo entender eu acho é porque eu contei os dedinhos Tia muito bem Miguel Henrique a gente pode contar os dedinhos Miguel Henrique você está terapaceando terapaceando os lápis de cor tá bom? então mais provavelmente quando todo mundo tiver craque que a gente estiver praticando bastante a gente vai ficar bastante craque o que é que nós vamos fazer? em vez de pegar os materiais concretos a gente vai conseguir tudo bem? de uma outra forma mas aí vocês virão atender o número e até a frente tudo bem? eu também vou estar abrindo aqui novamente porque a gente vai terminar de mostrar uma coisinha aqui pra vocês tá bom? Tia Tia eu tenho 10 mas 10 20 10 10 10 somando 10 muito bem então pessoal lembrando tá que o sinal de mais é soma tá bom? adição o sinalzinho de mais porque na matemática tem outros sinais mas hoje nós aprendemos um pouquinho sobre o sinal de mais sobre a adição tá bom? em outro momento em outra aula oi Tia oi Tia Tamires olha peraí que eu vou fazer um negócio aí aqui Tia Tamires colocou uma frase pra gente finalizar essa parte da nossa aula o livro da natureza foi escrito eu sei Natícia com figuras e símbolos matemáticos quem escreveu essa frase foi Galileu aí a Tia Tamires colocou alguns números aqui tá bom? então pessoal hoje 9 mais 9 é 18 Oi Letícia boa tarde então hoje foi isso que a Tamires preparou algo mais leve mais tranquilo pra vocês sobre a soma que é muito importante tá bom? Tia Tamires preparou e vai me dar pra vocês também para a semana que vem para reforçar essa aula de hoje alguém tem alguma dúvida do que que é a soma do que que é somar como fazer pra agrupar os materiais concretos se tiver dúvida pode perguntar a Tia Oi Miguel Henrique olha aqui meus cinco alguma dúvida pode perguntar a Tia Tamires olha que cinco bonito parabéns Miguel Henrique se tiver alguma dúvida é só para ele vai tirar a Tia se divertir Letícia tem alguma dúvida? não não ai que ótimo os alunos estão todo mundo esperto ninguém tem dúvida muito bem então pessoal sempre lembrar que quando a Tia Tamires enviar alguma atividade pra vocês que tiver relacionada soma ou sinalzinho demais nós vamos lembrar que não precisa ficar apavorado falando que não sabe falando que não consegue ensinou um jeito assim de resolver as questões tá bom? só pegar os materiais concretos na nossa casa dentro da nossa bolsinha e realizar as atividades com muita calma e paciência tá? então agora falta alguns minutinhos pra gente finalizar nossa aula de hoje Tia Tamires vai abrir o momento pra vocês quem quiser falar alguma coisa pode ser sobre a matéria ou pode ser sobre outra coisa que está com saudades agora é o momento de vocês Tia Tamires vai ouvir vocês e aí quem quer falar alguma coisa? Tia Tamires Oi Miguel Henrique Tia Tamires Tia Tamires olha isso olha aqui que eu coloquei tudo no caminhão hum nossa que legal olha aí pessoal aqui eu coloquei essa coisa e depois essa coisa aqui ó essa coisa que é um carro né e aqui ó tá o lumeirão Aila como que você é tão muito legal aqui ó consegue ler mas é verdade Aila quando a gente já tá falando eu também posso falar ué a gente somou ontem e deu 21 atividades atividades Oi Isadora repete pra tia Tia Tamires ontem a gente somou atividades e deu 21 sério Isadora viu parabéns foi difícil de realizar a soma não que ótimo que bom fico feliz Oi Tia Tamires Oi amor olha aqui de novo o outro cavalinho do meu caminhão como que ele ficou mostra aí pra Tia Tamires e para os seus amigos olha isso que bonito bom bonito parabéns adorei Samuel quer falar alguma coisa é o caminhão da Tia Tia pode conversar com seus amigos também Samuel Isadora Letícia Enzo 21 mais 21 é igual 4 4 e 2 21 mais 21 é igual 4 e 2 21 mais 21 é igual pessoal olha só então para poder finalizar hoje 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 é quinta-feira agora nós vamos nos encontrar só semana que vem na terça-feira tá bom no horário 2h40 da tarde lembrando que a Tia Tamires está ali na casa dela fazendo as atividades para vocês estou com muita saudade de todos vocês deixa a hora de tudo isso acabar para a gente poder voltar a nossa rotina voltar para a escola tá bom Tia Tamires pede de coração façam as atividades com a mamãe com o papai com a família tá bom o que não conseguir ficar com dúvidas deixa para tirar quando a gente tiver a aula na live a Tia Tamires está aqui a Tia Tamires tira qualquer dúvida que vocês quiserem tá bom outra coisa pessoal que chato né que a Tia Tamires sabe que não é tão legal ficar tanto tempo dentro da casa sem poder ir na escola sem poder ir ao shopping sem poder ir à praia no Linhares Beach né que vocês adoram mas chato tia a gente é necessário tá bom nesse momento que a gente está vivendo é necessário para o nosso bem para a nossa saúde que precisa ficar dentro da nossa casa junto com a nossa família e cuidando tá bom tia Tamires vou usar o chiclete aqui tem aqui um chiclete né e quando for necessário sair lembrar de usar as máscaras nem nada de sair na rua sem máscara tudo bem ajude a cuidar do papai e da mamãe também Tia Tamires está com muita saudade de vocês e espere se logo tá bom também ó tia sabia que eu aprendi a tocar piano sério ai que legal tia Tamires nossa que legal eu tenho vontade de aprender a tocar piano eu não sei a tocar piano oi Tia Tamires oi 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 Tia Tamires ele 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 também ele também ele é da minha casa oi Tia Tamires oi Tia Tamires é que legal Tia Tamires oi Tia Tamires oi Tia Tamires oi Tia só ir pra foto ah tá bom eu vou só ir pra foto eu sei porque eu vou tirar pra foto porque é que eu tirava sem ela deu certo Miguel Henrique a nossa foto? não tá aqui vai tira de novo é deixa eu ver deixa eu ver como ficou aqui ficou bonita essa foto ai meu Deus do céu sim os colegas estavam tudo perto aqui ah que legal que gostoso né esse momento de gente vir e conversar Tia Tamires fica tão feliz com o dia de live que eu vou ver vocês oi tá bonita oi Tia Tamires fica muito feliz do dia que tem live pra Tia Tamires ver vocês eu estou realmente com muita saudade de todos eu também Tia Tamires ai que ótimo olha aí a Tia Tamires Tia Tamires cadê? Tia Tamires não tá conseguindo ver não depois a mamãe vai mandar depois a mamãe manda tá bom mamãe obrigada pessoal um grande beijo tirar uma foto de todos vocês ó muitas beijocas em todos tá bom se cuidem fiquem em casa cuidem da mamãe do papai do vovô da vovó realizem as atividades hein quando a gente retornar Tia Tamires vai olhar todas 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 tá bom ó beijo amo vocês tchau beijo tchau beijo tchau 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 ai que linda essa irmã Letícia olha a Natália aqui ó não